O Dinis Dias é o vice-presidente da Canativa, a associação de estudos sobre canábis. O Dinis trabalha neste momento no Canadá, é supervisor de produção de canábis medicinal. Está aqui ainda com um jet lag grande, porque veio do Canadá quase de propósito, e provavelmente pode até dar algum feedback sobre a experiência no Canadá, que é um dos países que há mais anos tem legalizado para fins medicinais, inclusivamente o autocultivo. É verdade. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Moisés de possibilidade de estarmos aqui, em nome da Canativa, e de trazer este tema para o debate público, porque não só necessário, mas nós consideramos que é urgente. Tenho em conta as necessidades de saúde pública que existem em Portugal e que não são adressadas pelo sistema nacional de saúde. Em segundo lugar, devorçando um bocadinho sobre o sistema canadiano, e falando um bocadinho sobre o sistema canadiano, aproveitar para dizer que o sistema canadiano começou, portanto, a disponibilizar a possibilidade dos cidadãos cultivarem a sua própria canábis medicinal em 2001, estamos em 2016, portanto, foi exatamente no mesmo ano em que Portugal descriminalizou o consumo de todas as drogas. Desde 2001 até a 2017, até, portanto, a situação atual, esta possibilidade de cultivar ou de obter a própria canábis mediante receita médica em estabelecimentos apropriados ou comparada diretamente a produtores licenciados, teve uma série de aperfeiçoamentos, de melhoramentos e de reformas, com avanço e recuos em várias áreas. Portanto, colocou a primeira vez que foi possível para um paciente, um cidadão canadiano, aceder a canábis medicinal, foi através de um processo que foi instaurado contra o Estado canadiano por um cidadão, que foi sendo objeto de recurso e que atingiu o Supremo Tribunal de Justiça e o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça decidiu que não se podia negar o direito à saúde e, portanto, esse paciente teria que lhe ser dado o acesso à produção da canábis para o seu próprio consumo. Isto pode parecer, portanto, foi polémico na altura porque a canábis sativa e ela não está incluída na farmacopeia canadiana, ou seja, o Estado canadiano não considera oficialmente a canábis como uma arma terapêutica. No entanto, admite a sua utilização no sentido medicinal. E, neste sentido, o que aconteceu e, portanto, a evolução do processo foi desde o primeiro cultivador, desde que o primeiro cultivador ou paciente teve acesso à sua licença, houve um número crescente e exponencial de outros pacientes que, movidos pela jurisprudência criada, solicitaram o acesso exatamente aos mesmos direitos, ao mesmo direito de cultivar e ser tratado com canábis. Houve um número exponencial que provocou uma reação política. O Estado temeu, de alguma forma, que se massificasse a produção de canábis através de licenças para autocultivo e decidiu, alguns anos depois, que essa possibilidade de autocultivo seria substituída pelo acesso à substância controlada, produzida em ambiente controlado, por empresas licenciadas, devidamente licenciadas, para este tipo de produção de grau medicinal. Esta nova realidade acabou por ser posta em causa, cerca de dois anos mais tarde, porque os pacientes argumentaram que os preços praticados pelos produtores licenciados, na ausência de compartilhação estatal, impossibilitavam o acesso ao tratamento. Por outro lado, argumentaram também que, tendo a canábis uma multiplicidade potencial de perfis de canabinoides, teloronóides e tribunais diferentes, o leque de oferta que era garantido pelos produtores licenciados canarianos não era suficiente para cobrir as necessidades e as especificidades de cada patologia de todos os pacientes. Portanto, houve, no fundo, a limitação do acesso à canábis domínio nacional através dos produtores licenciados, levou a que, por questões de rentabilidade de produção, por questões logísticas, esses produtores licenciados não tivessem capacidade para dar resposta a todo tipo de perfil de plantas e canabinoides que eram exigidos pela variabilidade, portanto, das patologias que os doentes apresentavam. Nesse sentido, o Supremo Tribunal de Justiça voltou, portanto, a questão voltou a subir ao Supremo e o Supremo voltou a garantir que os, portanto, os pacientes com, portanto, atentores de receita médica teriam, teria que lhes ser garantido mais uma vez o acesso, neste caso, ao cultivo de peruso pessoal. Seja, esta foi a evolução do sistema, o Estado criou durante estes anos um caderno de boas práticas para a produção de canábis para fins medicinais e estabeleceu uma série de critérios rigorosos de controlo sobre a qualidade e sobre, portanto, os perfis de canabinoides que estariam presentes nos produtores licenciados. A partir do momento em que o Estado criou estas condições, conseguiu-se garantir que os médicos que quisessem dar, portanto, receitar canábis pudessem ter alguma garantia, pelo menos ao nível da posologia e de dosificação. Portanto, saber que quando se disponibiliza a um paciente médico uma flor de canábis, saber que o médico tem que saber quantos miligramas por peso corporal é que está a demonstrar ao paciente, por exemplo, e o facto de se desenvolverem regras para que, no fundo, se possa administrar o canábis em posologias ou dosificações parecidas com as que se aplicam às substâncias que se encontram no mercado convencional farmacêutico, fossem possíveis. Portanto, isto, no fundo, vem no sentido de assegurar que um paciente vai consumir canábis para fins medicinais tem uma canábis exente de contaminantes, sejam fungicidas, pesticidas e as próprias pragas que, por vezes, podem aparecer nos cultivos de canábis, nomeadamente fungos e outros tipos de biocontaminantes. Esta foi um pouco a experiência canadiana. Eu estou a trabalhar lá, portanto, posso dizer que o sistema garante que existe uma qualidade que chegue ao consumidor final, neste caso, ao paciente, por um lado, e por outro lado, garante à sociedade em geral que não exista fuga de produto produzido, portanto, de canábis medicinal, produzido pelos próprios pacientes que chega ao mercado negro. Para tal, foi estabelecido um regulamento que limita, no fundo, define o acesso, quem é que tem direito a ceder, portanto, que tipo de pacientes ou que tipo de cidadãos é que têm direito a ceder a canábis medicinal, como é que se processa esse acesso e estabelece limites para posse, para cultivo de um número máximo de plantas, para transporte e para as condições de transformação ou de manipulação de estratos derivados da planta de canábis. No fundo, esta regulamentação, que nós tentámos analisar no âmbito da cana ativa, portanto, temos a felicidade e a sorte de dar esse contributo ao Moisés e ao Bloco, acaba por regular, no fundo, estabelecer as condições para as quais, portanto, sem as quais seria impossível avançar com a possibilidade de inserir o auto-pultivo como forma de acesso à canábis medicinal, para além do acesso via farmácia, mediante instituição médica. Para já, o que nós fizemos nesse sentido foi fazer uma análise aos vários modelos internacionais de regulamentação do acesso à canábis medicinal e, após uma análise cuidada de vários modelos internacionais, consideramos que o modelo canadiano, adaptado, devidamente adaptado à situação portuguesa, seria, eventualmente, o que mais coordenaria à realidade portuguesa. E, pronto, nesse sentido, avançamos com a proposta de regulação e reiteramos a necessidade de que o auto-pultivo seja uma das formas de acesso, de pleno acesso à canábis, uma vez que, pelas razões que o Dr. Javier teve a oportunidade de mencionar, nomeadamente, a multiplicidade de perfis diferentes de canabinoides, por exemplo, na planta, não poderem ser oferecidos a nível comercial pelas empresas farmacêuticas. E, nesse sentido, a Canativa acredita que é uma condição quase sine qua non para que esse acesso seja pleno e total. Agradeço a ter já a presença dos meus colegas e a vossa presença e, neste momento, queria, eventualmente, só a título de final, dizer que a Canativa é uma associação portuguesa de estudos sobre canábis que tem as suas linhas de ação basicamente focadas na canábis medicinal, na canábis recreativa, na canábis industrial vulgo cânham e numa componente de informação, difusão de informação credível, certificada e validada cientificamente e que, se quiserem mais informações, se quiserem juntar-se ou se, de alguma forma, quiserem contactar ou envolver-se com o nosso trabalho, podem contactar-se no canal ativo após a reunião o canal ou podem visitar o website em canartivo.pt. Muito obrigado a todos. Obrigado a nós, Timis. Eu passava, sem demoras, a palavra a Maria Antónia Almeida Santos, que é deputada nesta casa pelo Partido Socialista e cuja posição, a atualização, é pública e conhecida. Muito obrigada. Também queria agradecer ao Moisés Ferreira e ao Bloco de Esquerda esta oportunidade desta audição que é tardia, mas chegou em boa hora, mais voltar do que nunca. e dizer-vos que, de facto, não represento aqui, não estou aqui a representar o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, represento-me a mim própria, sou socialista, pertenço ao Partido Socialista e já em 1999 eu, juntamente com o professor Carlos Coiares, apresentámos dentro do meu partido uma moção onde defendíamos a canábis para fins terapêuticos, chamávamos-lhe assim na altura. Já na altura foi uma questão um pouco difícil, mas mesmo dentro do meu partido, nessa altura, já há tantos anos, havia muitas pessoas que eram sensíveis e estavam disponíveis para poder estudar, para poder aprofundar e para podermos chegar à fase que estamos agora pelas mãos do Bloco de Esquerda. Portanto, é uma questão que o meu partido ainda não resolveu, mas que eu tenho esperança que possamos acompanhar o Bloco de Esquerda nesta caminhada. Como sabem, em 2001 houve a descriminalização do consumo de substâncias de pacientes e resolveu-se uma questão, foi a questão do consumo próprio e resolvemos essa questão, embora os consumidores não ainda possam, de certa forma, ser penalizados através de pequenas coimas, mas chamou-se a atenção para uma questão essencial, que foi, de facto, a distinção entre consumo e tráfego. De facto, consumir não é a mesma coisa do que traficar e houve esta questão de Portugal ser um, foi visto como um país, como já aqui foi dito, um exemplo, apesar de muitas críticas, vários políticos na altura, e lembro-me do Dr. Paulo Portas, na altura, fazer uma grande campanha a dizer que Portugal se ia tornar o paraíso das drogas e que vinham, de facto, vários navios e autocarros e sei lá o quê, comprar e consumir canábis em Portugal. Nada disso aconteceu, mas o que é certo é que os consumidores, apesar de poderem consumir, têm que comprar as substâncias. E onde é que se compra? De facto, a venda não foi resolvida e continuamos com este problema. Não é isto que se trata agora. Agora estamos a falar de poder concordar ou não, e no meu caso pessoal concordo absolutamente com a prescrição da planta, os desefeitos em determinadas doenças e tratamento são indesmentíveis e se dúvidas nós tivéssemos, ouvimos agora vários profissionais de saúde, médicos de variadíssimas especialidades, desde o psiquiatra, o Dr. Luís Patrício, que é bem conhecido pelo seu percurso já em prol da redução de danos nos consumidores, e agora também outros médicos e profissionais em que defendem que determinadas doenças e o tratamento de algumas patologias teriam muito a beneficiar com a prescrição da canábis. Portanto, eu penso que, se dúvidas houvesse, estamos cada vez mais clarecidos de que é urgente podermos dar mais esse passo em Portugal. O caminho percorrido foi um caminho importante, mas faltam ainda outros passos a dar. Queria afirmar que, no que diz respeito à prevenção primária, que também já foi aqui falada, na questão da educação, na questão da prevenção do consumo abusivo em algumas pessoas, nomeadamente em jovens, ainda agora ouvimos dizer que uma pessoa com menos de 23 anos não deve ter consumos sem ser, de facto, aconselhado, ajudado, porque não dar este passo se eu penso que não devíamos temer, porque, infelizmente, muitos jovens, eu bem sei que fazem consumos para fins recreativos, muitos jovens têm tido, como falou aqui o Soutor e também, podem estar sujeitos a algumas pessoas que têm predisposição a alguns surtos psicóticos. Talvez estes surtos pudessem ser evitados se tivessem mais informação, se tivessem acesso a substâncias mais, pelo menos com fiscalização, mais seguras, digamos assim. Mas dizia eu que a prevenção, e no caso a prevenção primária, na qual se têm investido esforços humanos e até financeiros, têm sido, infelizmente, demasiado moralista, demasiado pontual e centrada na diabolização das substâncias, ignorando que, de facto, essas substâncias podem proporcionar prazer. E que o maior risco dessas substâncias é que se possam transformar num único prazer que o indivíduo possa viver. Isso é que seria triste. Ora bem, se têm efeitos e se têm propriedades terapêuticas, medicinais, eu acho que poderíamos começar por esse passo. Mas também é preciso dizer e perceber que essas substâncias nos podem dar prazer. E não falar disso com medo. E não diabolizar. E mais vale falar a verdade, falar a verdade aos jovens, aos adultos, aos jovens informados e conscientes, que é tudo o que nós queremos, do que diabolizar as substâncias. E, infelizmente, é o que tem acontecido. Cada vez que se fala na cannabis, falam-se nos possíveis efeitos secundários. Como já ouvimos aqui, nada é inócuo, nem beber água pelos vistos. E, portanto, em vez de diabolizarmos, vamos falar do que é que pode acontecer em algumas pessoas. E eu, apesar de ser jurista, tenho feito um trabalho já de há longos anos na Comissão Parlamentar de Saúde e tenho aprendido muito que, de facto, os medicamentos nenhuns não são inócuos. E que as pessoas, que as doenças podem ser iguais, mas que as pessoas são diferentes. E, portanto, cada medicamento, naquela pessoa em concreto, tem um efeito. E isso é preciso dizer que nem a cannabis pode ter efeitos muito bons em algumas pessoas e que, noutras, ou não, produz efeitos. No caso de algumas pessoas com doença oncológica, que recorrem à cannabis para tirar a dor, por exemplo, já depois de terem experimentado muitas outras substâncias e que, mesmo assim, não conseguem ver aliviada a sua dor. E outras, se calhar, podem... Portanto, isso não tem a ver, não tanto com a substância, mas tem a ver com o indivíduo concreto e essa avaliação tem que ser feita por profissionais, pessoas que sabem. O que eu peço é que a Assembleia da República, as pessoas que têm o poder de decisão, tenham maturidade suficiente para poder ouvir, para poder aprender, para depois decidir. E nós, enquanto deputados, não decidimos sem os cientistas, sem os médicos nos darem a sua opinião e, pelos vistos, já existe evidência científica. Portanto, o que é que temos a temer? Nada. Agora, falou-se aqui em coragem, eu acho que existe, apesar de ainda não haver um consenso alargado, tenho esperança que venha a existir e que existe essa coragem, já tivemos essa coragem para tantas outras situações, que seria mais uma e, principalmente, para trazer bem-estar aos doentes, para começar e depois daremos outros passos. Penso eu que é um caminho que, num futuro muito próximo, é inevitável. O que eu defendo é tratar sem estigmatizar, portanto, não estigmatizemos as substâncias, não diabolizemos as substâncias, pelos vistos há tantas outras que podem ser. Eu nem sabia que a cannabis tinha propriedades tão fantásticas, não sabia disso, já tinha lido e li vários artigos, de facto, há uma panóplia de artigos que nós podemos consultar, em que tem propriedades para a dor, para as doenças oncológicas, mas não sabia, por exemplo, que não existia nenhuma morte ligada ao excesso de cannabis, por exemplo. Eu acho que isso é uma boa revelação, até para pessoas que estão em situação de poder escolher também os seus medicamentos. Cada vez temos doentes mais informados e ainda bem que é assim que possam escolher. Portanto, tratar sem se estigmatizar, eu penso que esta discussão é uma questão de saúde, mas, e hoje, como dizia um editorial, é sobretudo uma questão de bom senso. Muito obrigada. Muito obrigada, Maria Antónia Almeida Santos, dizer que o Bloco de Esquerda também espera conseguir fazer este caminho em conjunto com o Partido Socialista e com os outros partidos, certamente, para legalizar cannabis para fins medicinais. Gostava ainda de passar a palavra a Andréia Nisa, que é da área do Direito, que colabora com a APDES e trabalha na área da educação de riscos. Boa tarde a todas e a todos. Queria começar por agradecer ao Moisés Ferreira a oportunidade de estarmos presentes nesta audição e de estar em representação da APDES, também na assunção que nós vimos do nosso papel a nível da advocacia e na defesa de princípios que consideramos essenciais para uma democracia mais participada, que visa o acesso a serviços e direitos básicos a todas as pessoas. Provavelmente, para quem não conhece, começo por apresentar a APDES, que é uma ONGD que trabalha no desenvolvimento integrado de comunidades, no sentido de ajudar a garantir o acesso universal à saúde, à educação, ao emprego, sobretudo de populações em situação de vulnerabilidade. Passando agora ao tema que nos traz aqui hoje, na nossa ótica também é de saúde, que se fala, das logo, e sobretudo quando estamos a falar de cannabis para fins terapêuticos, com efeito, o artigo 64 da nossa Constituição da República diz logo a garantia do direito à saúde, dispondo claramente que todos têm direito à proteção da sua saúde e o dever de a defender e a promover. Mas vai mais longe, reconhece também ao Estado, e eu trouxe quase preciso ver-lhes a transcrição porque é importante, reconhece ao Estado o dever de disciplinar e controlar a produção, a distribuição, a comercialização e o uso dos produtos químicos, biológicos e farmacêuticos e outros meios de tratamento e diagnóstico. Deve-se entender assim que este direito à saúde deve ser visto num sentido lato, que compreende o acesso a terapêuticas e a tratamentos o mais atual possível. Aquilo que a medicina nos diz, e ouvimos a medicina já hoje, o que é que neste estado de arte atual, e não sou eu do direito que vou perceber isso, ouvi atentamente quem é melhor do que eu que vou explicar, o qual é o melhor tratamento. Em cada momento o que é hoje o melhor tratamento, não era há 50 anos, não era há 100 anos, não era há 200 anos, e da parte do Estado, como eu o referi, há aqui um dever de acompanhar, um dever de garantir a todos, de garantir a todos o acesso, a igualdade de oportunidades a este tratamento. Eu, enquanto cidadã portuguesa, se tiver uma doença, quero acreditar que no meu país vou encontrar o acesso a todas as terapêuticas atuais, de acordo com o melhor estado da medicina. E perante exatamente o que nós ouvimos, o uso terapêutico da canábis, os seus benefícios são suavejamente conhecidos, estão estudados, como nós ouvimos, realmente parece que se quer instalar aquele mito, ai não sabemos muito bem como é que é, como é que não é, mas parece que não, parece que a medicina já tem suavejamente estudos que apontam nesse sentido, tem então de se entender que o acesso à saúde também deve contemplar o acesso a canábis para fins terapêuticos, devidamente prescrito e acompanhado por profissionais de saúde, e ouvimos aqui como esse acompanhamento é importante, como as variedades em causa vão ser importantes nesse tratamento, como o autocultivo pode ser importante para os pacientes, o controle da qualidade muito importante. E outra questão também que nós temos observado é, no geral, uma mudança de paradigma. Um dos sinais inequívocos vem precisamente dos movimentos de solidarização em cada vez mais e mais países, desde logo na Europa, mas não só. Mas também, e curiosamente, uma mudança de paradigma da ONU que tem apoiado o fim de um discurso proibicionista e repressivo, e que mais do que uma guerra às drogas, tem sido cada vez mais uma guerra contra as pessoas. Também a Comissão Global de Políticas para as Drogas tem advogado por uma visão diferente no domínio das drogas, com vista a fortalecer estratégias de promoção de saúde e de redução de riscos, a que acrescem cada vez mais personalidades que de bem aderir, precisamente, às estratégias de promoção da saúde e da redução de riscos. Em Portugal, isto também já foi aqui referido, já contamos com uma grande plantação de canábis para fins terapêuticos e duas outras, de acordo com as notícias, estão aprovadas e a guardar a autorização do Infarmed, mas, curiosamente, e como também já se disse, nada vai ficar em Portugal. São de capital estrangeiro, destinam-se a mercados externos e, então, nós questionámos-nos perante este paradoxo. Há aqui uma desproporcionalidade no acesso à saúde, no acesso a terapêuticas e eu atrevi-me até a dizer uma violação do princípio da igualdade. Pois, por um lado, não estamos a permitir ao cidadão poder refluir das potencialidades da canábis para fins terapêuticos, ponto 1 e o primeiro, mas também não estamos a permitir a abertura desse mercado. Não estamos a permitir a devolução de um cultivo ancestral que já foi feito em Portugal, não estamos a permitir que muitos dos nossos agricultores possam aceder também a este mercado. Não enquanto profissional na área da redução de riscos, não podia também deixar um pouco, trazer um pouco da minha experiência, que já pode fugir-me da questão que estamos aqui a falar, mas penso que o convite que nos foi dirigido também foi um pouco para falar da minha experiência na redução de riscos e da APDES. Nós consideramos que a discussão não se deve encerrar na vertente da saúde, no entanto, este argumento não pode ser nunca esquecido, não pode ser nunca descurado. A minha experiência de trabalho nesta área tanto é nos contextos festivos como em meio prisional e eu observo e os meus colegas na redução de riscos, nós observamos todos os dias na linha da frente, no terreno, o acontecer de muitos dos argumentos que nós discutimos aqui, numa sala, à distância de muitos quilómetros da realidade e nós observamos realmente na linha da frente. Por isso não é de estranhar que seja muitas vezes a sociedade civil, que seja muitas vezes os profissionais da redução de riscos, a trazerem estes argumentos e trazerem contributos para a discussão. Desde logo as taxas de utilização de substâncias psicoativas ilícitas permanecem elevadas em todo o mundo e Portugal não é de toda exceção. Mas acima de tudo os riscos a que as pessoas estão expostas quando utilizam tais substâncias e também já ouvimos aqui, desde logo pela falta de controle das mesmas e até pela sua colocação numa situação potencialmente criminógena. Então, quando estamos a falar de alguém que necessita de uma substância, de um ponto de vista de saúde, atrevo-me a dizer que é quase criminoso ter que se sujeitar a uma situação dessas. O facto da canábis ser ilegal impede de facto que haja um controlo da qualidade da substância, não só em relação à concentração de THC e de outros canabinoides, mas também de substâncias potencialmente perigosas que possam estar presentes. Para além disso, também observamos no terreno que muitos utilizadores, mesmo quando podem percepcionar a atualização de uma substância como potencialmente problemática, têm vergonha barra medo, barra muitos outros sentimentos de aceder a serviços de saúde que já estão institucionalizados, como por exemplo o CRI ou qualquer outro. E não querem expor, precisamente fruto do estigma que ainda há associado ao consumo de substâncias. Eu posso não ter, todos nós aqui nesta sala podemos não ter, mas ela ainda existe. E mesmo quando as pessoas têm dúvidas em como proteger a sua saúde, têm um certo embaraço de perguntar, por exemplo, ao seu médico, posso ou não posso usar uma substância, posso tomar este medicamento e usar esta substância, por exemplo, canábis. É sim necessário acabar com o estigma em relação ao consumo de substâncias psicoativas, promover um consumo responsável e a redução de riscos. E sendo a canábis a substância legal mais consumida, também se percebe a necessidade da sua legalização. Também quando se trabalhou ou trabalha no contexto dos tribunais e da prisão, não se pode deixar de notar o peso e o custo da máquina mobilizada para a investigação, para o julgamento e para a punição de crimes relacionados com drogas, percebendo-se uma certa desproporção nos meios e recursos empregues num modelo que tem dado provas da sua falência. Desde logo a canábis continua a ser a substância legal mais consumida, a que movimenta mais dinheiro, o número de apreensões permanece elevado e elevada criminalidade direta ou indiretamente associada ao tráfico, fenómenos de branqueamento de capitais, associações criminosas, prisões com elevada porcentagem de recuso, incumprimento de pena por crimes direta ou indiretamente relacionados com o consumo de tráfico de armas. Todos estes números, praticamente todos os anos, são lançados através do CICAD, do INCAP, há vários estudos, são conhecidos, é só preciso ter a coragem de fazer a leitura dos mesmos. É necessário gerir assim a utilização de drogas de um ponto de vista pragmático e, acima de tudo, humanista, porque estamos a falar de pessoas, não é? Da maneira que estes consumos tragam o menor risco possível, isso leva-nos a alguns argumentos para a legalização. A proteção da pessoa, do ponto de vista da sua saúde, com substâncias com controle de qualidade, nomeadamente a nível de THC e outros canabinoides, do ponto de vista social, quebrando o estigma associado à sua utilização e a anulação do efeito criminógeno, efetivamente trouxe só uns tópicos, mesmo para me conter, isto não é, é porque realmente nós observamos, o que eu digo, cada frase tem uma folha inteira por trás, não é só uma frase. Ponto de vista económico, com a diminuição da despesa com medidas repressivas e melhor redirecionamento dos meios disponíveis para intervenções mais efetivas, mais úteis, com possibilidade de intervenção do ponto de vista fiscal e possível aplicação da receita em políticas e medidas de redução de riscos, com uma melhor gestão de recursos, e do ponto de vista humanista e de liberdade, com uma abordagem compreensiva, não repressiva, respeitando a autodeterminação da pessoa. Terminando com umas palavras em relação ao modelo português, que efetivamente tem vindo a ser elogiado, tem sido apanagem, tem sido capas de jornais, também já foi aqui referido o artigo do The Guardian, mas está na hora de ir mais longe, e mais uma vez quem trabalha no terreno sente isso quase todos os dias, de forma ou podemos continuar a ter um modelo de políticas de drogas e um sistema legal progressista, porque não podemos ficar por aqui se queremos chamá-lo de progressista. E que vá de acordo com as boas práticas que nos chegam de outros ordenamentos jurídicos, obviamente que não é que opiarmos nenhum modelo em concreto, é olharmos, é analisarmos as melhores práticas, ouvirmos um modelo canadiano, que é muito interessante, e pensarmos e adaptarmos ao nosso ordenamento jurídico, por forma a que podemos ter um modelo mais humanista e mais justo para a sociedade portuguesa, para todos os portugueses e portuguesas. Obrigada.